Inspira, um programa de criatividade e inspiração. Tenho o prazer de receber o comediante Fábio Flores. Fábio já fez shows em bares da Grande Vitória e hoje conquistou o palco dos teatros. Tem uma vantagem de estar no teatro que é o seguinte, as pessoas que foram para o teatro, elas foram só para te ver. Quando ela vai para o bar, ela está bebendo, ela está comendo, ela está olhando as pessoas que estão no entorno. Então a atenção dela está mais difusa, então no teatro ela tem uma atenção mais focal. Hoje em dia acontecem menos shows de stand-up em bares e tal. Então se não tiver uma galera para puxar, surgir gente nova e a galera que está aí se motivar a fazer, a tendência é ele acabar e voltar a acontecer aqui no Espírito Santo como era no passado, só humor de personagem, não mais humor de cara limpa. Fábio tem diversas peças stand-up comedy. Uma delas é a peça Constrangimentos Acontecem, que conta diversas histórias do cotidiano. Nos bastidores ele conta sua participação no Inspira. Ainda bem que eu fui chamado ainda para a primeira temporada, gosto dos dois apresentadores, do Vitor Mazzei e do Juliano Nogueira. Os caras são dois feras do humor também, do humor musical aqui dentro do Espírito Santo. E pessoas inteligentes e que mostraram que podem dominar um talk show. Marília Gabriela, o Seguro Desemprego te espera.